Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas e como passaram de final de semana. Espero que tenha passado super bem e aí começa mais uma semana. Espero que esteja com muita saúde para todos nós. Espero que todos estejam muito bem. Hoje o vídeo é sobre pirofosfato de cálcio na Artrite Rheumatoide. Você já ouviu falar sobre o pirofosfato na Artrite Rheumatoide? É o primeiro vídeo aqui contando, falando sobre esse tema aqui no canal do Artrite. Então assista o vídeo até o final para você saber tudinho detalhado sobre esse tema de hoje. Aí no final do vídeo eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Então vamos lá para o vídeo? Artrite Rheumatoide Pirofosfato de Cálcio. Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Bora lá para o vídeo? Vamos lá! Artrite por pirofosfato de cálcio. Previamente chamada de pseudogota, é um distúrbio causado pelos depósitos de cristais de hidratado de pirofosfato de cálcio na cartilagem articular, levando a crises terríveis de inflamação articular dolorosa ou artrite crônica semelhante à artrite reumatoide. Os cristais que se acumulam no líquido na cartilagem das articulações causam diversos graus de inflamações e lesões no tecido. O diagnóstico é confirmado se for identificado esses cristais no líquido articular. O tratamento é feito com medicamentos anti-inflamatórios, não esteroides e algumas vezes injeções de corticosteroides nas articulações. A artrite por pirofosfato de cálcio geralmente ocorre em pessoas idosas e afeta tanto o homem quanto mulheres igualmente. As causas. O motivo pelo qual esses cristais de hidratado de pirofosfato de cálcio se formam em algumas pessoas é desconhecido. Os cristais geralmente ocorrem em pessoas que apresentam algumas características. Uma lesão articular incluindo cirurgia, gota, acúmulo de proteína em diversos órgãos e tecidos, um nível anormal alto de cálcio no sangue causado por um nível alto de hormônio conhecido como paratireoide, um nível anormal alto de ferro nos tecidos, um nível anormalmente baixo de magnésio no sangue, um distúrbio raro que cause algum nível anormalmente baixo de fosfatase alcalina no sangue e o envelhecimento. Embora a maioria das pessoas com essa artrite de pirofosfato de cálcio não apresente nenhum desses quadros como eu citei aí, a doença pode ser hereditária. Esses cristais de cálcio ocorrem frequentemente nas articulações afetadas por osteoartrite e por motivos incertos. Os sintomas. Os sintomas desse tipo de artrite, no caso o pirofosfato de cálcio, varia amplamente. Algumas pessoas têm crises de inflamações artrite graves, geralmente nos joelhos, pulsos ou outras articulações relativamente grandes. Outras pessoas têm dor crônica e prolongada, rigidez nas articulações dos braços e pernas, que pode ser semelhante à artrite hematóide ou a osteoartrite. Crises dolorosas repentinas agudas geralmente são menos graves do que as de gota. Porém, como as crises de gota, as crises dessa artrite por pirofosfato de cálcio pode causar febre. Algumas pessoas não sentem dor entre as crises e algumas não sentem dor nunca, apesar dos grandes depósitos de cristais. Diferente da gota, onde o acúmulo de cristais frequentemente ocorre em tecidos próximos às articulações, pessoas com esse tipo de artrite raramente desenvolvem nódulos duros de cristais. Diagnóstico. Análise do líquido articular ao microscópio, algumas vezes radiografia e ultrassonografia. Os médicos suspeitam do diagnóstico de artrite por pirofosfato de cálcio em pessoas idosas com artrite, particularmente quando as articulações estão inchadas, quentes e doloridas. Os médicos confirmam o diagnóstico coletando uma amostra do líquido de uma articulação inflamada por meio de uma agulha, conhecida como aspiração articular. Os cristais de hidratado são encontrados no líquido articular. Ele pode ser distinguido dos cristais de ácido úrico que causam, no caso, a gota, utilizando-se de um microscópico em especial com uma luz polarizada. No caso da radiografia, são feitas quando os médicos não podem obter o líquido das articulações e a visualização de massa de cristais de cartilagem de uma articulação que sugere o diagnóstico. Uma ultrassonografia da articulação pode mostrar cristais na cartilagem da articulação e fortemente sugere o diagnóstico de artrite por pirofosfato de cálcio. O prognóstico Frequentemente, as articulações inflamam, se curam, sem problema remanente. Porém, em algumas pessoas pode ocorrer artrite crônica e lesão permanente na articulação e algumas articulações são destruídas tão gravemente que podem ser confundidas com artropatia neurogênica. É o que eu falei no último vídeo. Sobre o tratamento, vai utilizar a drenagem do líquido articular e injeção de um corticosteroide, medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, colchina para ajudar a prevenir as crises e fisioterapia. Geralmente, o tratamento pode parar as crises agudas e prevenir novas crises, mas não pode reverter as alterações nas articulações que já estão lesionadas. O excesso de líquido articular é drenado e uma suspensão de corticosteroide pode ser injetada na articulação para poder diminuir rapidamente a inflamação e a dor. Os medicamentos tomados por via oral ajudam a tratar a artrite por pirofosfato de cálcio e, frequentemente, os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides são utilizados para poder interromper rapidamente a dor e a inflamação de crises agudas. Pode ser administrada a colchicina, isso mesmo, que é um medicamento utilizado para tratar a gota. Então, eles vão poder utilizar nesse tratamento a colchicina. Vai ser por via oral, diariamente, em doses baixas. Geralmente, um ou dois comprimidos para poder limitar o número de crises. Não existe nenhum tratamento específico e eficaz a longo prazo disponível para artrite por pirofosfato de cálcio. Porém, não só nesse caso, mas em todos os casos em relação a artrite, reumatismo ou qualquer doença autoimune, fisioterapia como exercícios de fortalecimento muscular é muito bem-vindo, onde tem amplitude de movimentos, pode ser útil para manter a função da articulação. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? É o primeiro vídeo aqui do canal falando a respeito sobre o pirofosfato de cálcio aí. É também conhecido como a psideugota, se não me engano. Acho que é isso mesmo. É aqueles cristalzinhos que ficam aí na cartilagem articular, né? Muito interessante saber, porque tem muita gente que tem, né? E não sabe. E é bom a gente tá se informando pra gente, se a gente tiver algum sintoma parecido, a gente informar o nosso médico, né? E aí, pessoal? Como que foi esse final de semana? Foi tudo bem com vocês? Espero que todos vocês tenham passado super bem. Como que tá o tratamento aí? Tá tudo bem? Bacana! Eu vou ler todos os comentários, todas as dúvidas, vou anotar todos os vídeos que estiverem aí pra que vocês estejam pedindo pra mim tá fazendo, tá bom? E é isso. Eu vou procurar fazer. Eu não sei se vocês gostaram aí de tá tendo vídeos no decorrer da semana. Acho que eu só não postei na quinta-feira. Mas eu postei na segunda, terça, quarta e na sexta também, né? Espero que todos estejam bem, gente. Eu vou ler alguns comentários, tá, gente? Todos os comentários são bem-vindos. E você que chegou agora no canal, você falou, nossa, gostei desse vídeo interessante, deixa o seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque tem bastante vídeo relacionado a doenças autoimunes. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque aqui é um canal informativo, lembrando, tá, gente? É um canal informativo onde você tira as suas dúvidas e você passa pro seu médico, tá? Não vai substituir a sua consulta, gente, pelo amor de Deus, e não vai substituir seus medicamentos, tá? É só pra gente se ajudar. Eu vou abrir aqui pra mim poder tá lendo algumas perguntinhas, respondendo, a gente conversando mais a respeito. E aí, vocês já ouviram falar no pirofosfato de cálcio? Comenta aqui se você já ouviu falar. Tem alguns sintomas meio parecidos aí. Porque quando a gente descobre a artrite, depois descobre um monte de coisa que vem junto, né, gente? A gente vê um pacote completo, não é verdade? É, vamos ver aqui qual é o comentário. Mandar um abraço pro seu Clodoaldo Samuel. Um abraço pro seu Clodoaldo. Ele tá fazendo aqui, ele tá dando a opinião dele aqui em relação aos direitos dos portadores de artrite hematóide, que é um dos vídeos, né, que ele comenta aqui. Deixa eu ver, gente. Deixa eu só mudar aqui a posição da câmera. Pra mim tá vendo aqui a opinião do seu Clodoaldo aqui. Deixa eu arrumar meu cabelo. Ele falou que, olha, vou atrás disso nada. Do jeito que esses médicos arrogantes fazem. Isso é louco. Tudo que temos direito correr atrás, mas pode esperar que a humilhação é grande. Grande, verdade. Infelizmente, seu Clodoaldo. Infelizmente, é a realidade. Do jeito que está essa saúde pública, é uma pouca vergonha. Um lixo. Nem animal é tratado igual. Agora, vou falar. Esse... Ah, tá falando sobre o doutor consulta. É a mesma máfia. Ah, tá. Agora, vai lá correr atrás se você tem artrite. Vai, conversa fiada. Gente, olha, seu Clodoaldo. Aqui todo mundo tem direito de dar a sua opinião. Realmente, dificultam muito mais pra gente. A parte que é pobre, que vai correr atrás dos direitos. Infelizmente, eu sei que é a realidade, mas a gente não pode também desistir, né? Porque se todo mundo desistir, eles vão dar por ganho de tudo. Né? Realmente, é revoltante. É revoltante. Até chegar à minha aposentadoria, eu passei por muita humilhação. Muita. Não foi assim. Da doida pro dia. Fui lá, já me aposentei, já recebi o auxílio. Não. Tive que correr, tive que passar humilhação. Ia pro lugar, pegava um papel, voltava, pegava outro, dizia que tava faltando. E é assim mesmo. E agora, com essa nova lei aí, né? Essa nova repaginada aí, vamos dizer, na Previdência, piorou mais a situação. Mas a gente tem que correr atrás de fazer o quê, né? Mas é bem-vindo à sua opinião aqui, tá, seu Clodoaldo? Um grande abraço pro senhor. Tá dando a opinião dele aqui. Todo mundo tem que dar sua opinião realmente. E é revoltante realmente, né, gente? Mas a gente não pode desistir. Tá bom? É... Vamos ver aqui a Rosângela Santana. Oi, Rosângela! Beijo pra você. Tudo bem? Ela tá falando sobre o esposo, né, que eu tinha perguntado. Ela falou, bom dia, Lindoana. Bom dia, meu amor. Olha lá, o meu esposo está sendo acompanhado por reumatologista. Porém, os exames dele, o PCR, né, que estava a 40, agora está a 19. Ah! Aí o médico disse que pode ser artrite reativa. Tá tudo indicando que sim, né, pelo PCR dele, né? Eu não entendi muito bem a diferença entre a artrite reumatoide e a reativa. Poderia me ajudar? Vou fazer um vídeo, Rosângela. Vou anotar pra fazer o vídeo. Olha que bacana. Vou fazer, tá? Vou sim. O médico pediu o exame do HLA, né, B27, que deu negativo. Agora o médico disse que meu esposo pode ter artrite reativa. Pesquisei sobre as causas, mas aí estou muito confusa. Gostaria da sua ajuda pra entender melhor. Muito bem, tá, Rosângela? Melhoras aí pro seu esposo. Tudo, pelo resultado aqui do PCR, também tá aparecendo. Tudo tá dando crer que pode ser reativa. Eu vou fazer um vídeo, Rosângela, tá? Bem detalhado pra ajudar você. Que é a diferença entre artrite reumatoide e artrite reativa, tá? Melhoras pro seu esposo, tá? Deixa a gente aqui a par pra saber como que vocês estão. Então, você vai estar tudo bem, tá, meu amor? Beijo pra você, melhores pro seu esposo. Fica com Deus, tá, minha lindona? Braços, Rosângela Santana. Eu vou fazer, sim, o vídeo sobre artrite. Vou até deixar separado aqui pra me anotar, tá? Bem interessante. A gente sempre fica com dúvida, realmente. É importante, né, gente, saber. A gente pesquisa muito. Tem muita coisa vaga na internet, infelizmente. Vou aqui falar, mandar mais beijos. Pra Vivi de Oliveira. Vivi, tudo bem com você? Como que você tá? Ela tá comentando aqui sobre o vídeo das doenças que garante o carro novo. Ela tá falando, ó. Pelo que eu me informei, o processo é bem burocrático. É como sempre, é realmente, viu, Vivi? Você tem que ter laudos feito por um médico do SUS e fazer perícia com o médico indicado pelo DETRAN. É, realmente, essa parte é, realmente, é verdade. Isso tudo porque esse desconto é dado pra comprar um carro adaptado. Sério? Não. Então, tem que ter a CNH especial. Sem a CNH especial, você não consegue o desconto. E não tem desconto pra carros comuns. Pra tirar a CNH especial, tem que fazer o CNH do zero e provar a prática no carro adaptado. Esse ano, eu renovei minha CNH e perguntei se poderia solicitar a especial e as explicações que tive foi essa. Acabei desistindo e continuei com a CNH normal. Enfim, espero ter ajudado. Beijo, Vivi. É, realmente, ela expõe um monte de coisas aí. É, depende de cada autoescola. Mas ela tá dando a opinião dela aqui. Muito bem, Vivi. Isso mesmo. Coloca aqui a sua opinião pra poder compartilhar com outras pessoas que buscam, né? Eu... Realmente, tem algumas que exigem mais, né? Mas a parte do DETRAN e a perícia entre o médico do DETRAN e o médico do SUSP que dá o laudo. Realmente, isso daí é verdade. Beijo pra você, Vivi. Muito bem. Coloca aqui, tá? As suas informações que você tem pra ajudar os outros. Como que você tá? Tá tudo bem? Vamos pra mais um pra me finalizar o vídeo. E eu volto amanhã. É... Deixa eu ver aqui. Gente... Gente, vocês procuram deixar o que vocês querem saber. Ou então compartilhar igual a Vivi. Compartilhou aqui. Que ela foi lá, né? E tá certíssima. Tem que compartilhar. E ela se sentiu na prática lá. Tá na prática, né? Foi na prática. Ela foi renovar a CNH dela. E eles exigem que a pessoa seja deficiente, deficiente e deficiente. Sempre eles colocam um pensilho, né? Beijo pra minha amiga Clarice Cabral. Beijo, Clarice. Como que você tá? Tá tudo bem com você, meu amor? Ela... Bom dia, lindona. Bom fim de semana. Foi do vídeo lá sobre as doenças do desconto no carro. Tá tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Deixa eu ver aqui. Mais... A Elisete Sales. Tudo bem, Elisete? Beijo pra você. Ela tá perguntando. Bom dia. Tenho atriz chamatóide. Como faço para ter esse direito? Ó, da Vivi. Ela teve a experiência na prática Salete. Ou Elisete, perdão. E... Você... Vai lá na sua autoescola pra você se informar. E no Detran da sua cidade aí, tá? Eu não sei se cada cidade é de um jeito, gente. Eu... Eu fiz... É... Aleatoriamente, tá? Então, depende aí. Acho que da sua cidade. Seu Detran. Não sei a Vivi. Compartilha aí o post dela. A opinião dela nos comentários. E ela achou muito burocrático. Como sempre, né, gente? Para as pessoas que precisam realmente. Tenham burocracia, né? E é isso aí. É... Se precisa, tá pegando os laudos. Indo no Detran da sua cidade. Lá que você vai ser orientada. Tá bom? Elisete Sales. Beijo pra você. Que eles sempre dificultam de algum jeito, né? Mandar um grande abraço pro Carlos França. Carlos França. Um abraço e um beijo pra sua esposa Milena. Milena, tudo bem com você? Bacana vocês juntas aqui. Espero que estejam bem. Bem, tá? Meus amigos queridos. Sempre participando aqui do canal. Espero que estejam tudo bem com vocês. Deixa eu finalizar aqui, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter tirado alguma dúvida. É... Eu procuro me informar ao máximo pra fazer um vídeo bem detalhadinho pra vocês. Se vocês tiverem igual a Vivi. Ela teve na prática aí. Ela colocou aí embaixo pra poder ajudar muito bem. Assim mesmo, né? A gente vai se completando ali. Com vídeo. Com suas informações. Com seus comentários. É bacana. Ajuda mesmo. Tá bom? Fico muito contente com isso. Vocês interagiram, tá? E amanhã eu volto com mais vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí sobre a artrite e o perifosfato de cálcio. O nome é difícil, né? Perifosfato. Perifosfato de cálcio. Pirofosfato de cálcio. Que as vezes a gente tem e não sabe. Acaba aí tendo esses problemas aí mais a mais, né? Já tem a dor, já tem tudo, mas vai entrando mais, né? Deixa a sua opinião aqui. Se você já ouviu falar sobre a artrite e o perifosfato de cálcio. Se você já ouviu falar. Conhece alguém que tem, né? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê amanhã, tá? Se você não é inscrito no canal. Se gostou, ó. Aproveita pra se inscrever. Você vai ver. Tem um monte de vídeo bacana aqui. que tira as suas dúvidas sobre as doenças autoimunes. Seja muito bem-vindo. Gente, a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. Fui. Tchau.